É que o bolso não é mais aquário, agora é alcatéia Um monte de lobo, guarai, convite pra elas Agora não é mais cartão, é pix, pouca ideia Só tô fumando coisa boa e não maconha vela É que eu me lembro nas antigas, no tempo da lojinha Não tinha opção e essa foi a minha Levei de mente, fui pra cima, do carro e da bandida Nós entrou sem saber se existia a saída Se Deus vê o livre-arbítrio, quem escreve é nós Ele que sabe do passado, presente e após Tava escrito meu nome nessa nave veloz E o destino da minha vida foi vencer com a voz E graças a Deus Bati o joelho no chão, fiz minha oração e ele atendeu Não deixou faltar mais nada pra minha família e pros amigos meus Hoje a agenda tá lotada, o baile tá lotado Eu tô fazendo o meu É que o bolso não é mais aquário, agora é alcatéia Um monte de lobo, guará, é convite pra elas Agora não é mais cartão, é pix, pouca ideia Só tô fumando coisa boa e não maconha vela É que eu me lembro nas antigas, no tempo da lojinha Não tinha opção e essa foi a minha Levei de mente, fui pra cima, do carro e da bandida Nós entrou sem saber se existia a saída Se Deus vê o livre-arbítrio, quem escreve é nós Ele que sabe do passado, presente e após Tava escrito meu nome nessa nave veloz E o destino da minha vida foi vencer com a voz E graças a Deus Bati o joelho no chão, fiz minha oração e ele atendeu Não deixou faltar mais nada pra minha família e pros amigos meus Hoje a agenda tá lotada, o baile tá lotado Eu tô fazendo o meu Fala doce, mordeu E graças a Deus Bati o joelho no chão, fiz minha oração e ele atendeu Não deixou faltar mais nada pra minha família e pros amigos meus Hoje a agenda tá lotada, o baile tá lotado Eu tô fazendo o meu Fala doce, mordeu Fala doce, mordeu Fala doce, mordeu Fala doce, mordeu Fala doce, mordeu